Nesse tutorial eu vou demonstrar como utilizar o QGIS 3.10 para se baixar imagens do satélite Cybers 4A. O satélite Cybers 4A ele apresenta bandas com resolução de 8 metros e de 2 metros na pancromática. Para realizar esse procedimento, você previamente deve realizar um cadastro na plataforma do INPE. Se você já tem esse cadastro, vai ser válido aqui. Se você ainda não tem, o cadastro é muito simples e o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Para começar, você deve vir primeiro em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aqui na pesquisa, você vai digitar HCM e já vai aparecer o complemento, que é esse aqui, HCM GIS. Você clica nele e coloca para instalar. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, então eu não preciso fazer esse passo. O próximo complemento que nós vamos utilizar é o Cybers 4A Download. Ele está aqui, você clica nele e da mesma forma coloca para instalar. Eu já tenho instalado, então já posso fechar. Para começar a baixar as imagens, primeiramente eu tenho que colocar um mapa de fundo, um mapa de referência. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em cima em HCM GIS, Basemap, Google Map. Vai abrir o meu mapa de referência. Nesse mapa de referência, eu vou aproximar para a área que eu desejo realizar o download da imagem Cybers 4A. No meu caso, aqui para teste, eu vou realizar o download de uma imagem da cidade de Dourados. Depois que eu aproximei para a área que eu desejo realizar o download, eu vou vir em Complementos, Cybers 4A e vou clicar nessa opção. Vai abrir essa janela. Aqui eu seleciono qual satélite que eu quero baixar. No meu caso, eu vou usar esse aqui. Aqui já vão ser pegas as coordenadas da tela. Nessa parte, eu coloco a data que eu quero que comece a procurar as imagens e até a data final de busca das imagens. No meu caso, já está aqui configurado, mas fica a seu critério. Essa opção é a porcentagem de nuvens, o resto você deixa default. Nessa parte, você vai colocar o mesmo e-mail que você cadastrou na plataforma do INPE, senão não dá certo. Aqui, você escolhe o lugar que vai ser salvo. No meu caso, eu salvei numa pasta chamada Tutorial. Depois de preenchido todas essas partes, você clica em Procurar e ele vai encontrar uma cena referente à sua imagem. Para você verificar se essa cena realmente pega a sua área de interesse, você vai clicar nela e vai em Footprint. Se eu retirar um pouco o zoom, as bordas amarelas me mostram qual o limite dessa imagem de satélite. Nesse caso, ela pega certinho a cidade de Dourados, que é a minha área de interesse. Então, eu já posso vir aqui na opção All. E aqui, eu posso escolher quais bandas eu vou baixar ou baixar todas, que é o que vem em Default. Para só demonstrar, eu vou baixar apenas a banda verde, para ficar mais rápido. E vou clicar em Download. Aqui, começa, aqui na parte de baixo, ela demonstra a porcentagem do download. O vídeo vai dar um corte e quando voltar, eu mostro para vocês. Após o processo de download ser finalizado, vai aparecer essa opção aqui em cima. Você vai clicar em Adicionar Imagem. E a imagem vai ser adicionada. Como nós podemos ver, ela pegou a cidade de Dourados certinho. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.